Olha essa cinamon, que bonitinha! Pompompurim! Fecha a porta, fecha a porta, Tia! No terceiro andar, e só tem eu no elevador! Ai, tem uma câmera aqui! Chegou? Ai, que gracinha! Olha isso! É aqui que eu vou almoçar hoje! Cheio de pompompurim! No Brasil, eu acho que esse personagem não é muito famoso, né? Pelo menos quando eu morava lá, eu não conhecia o pompompurim, agora eu adoro! Olha! Ai, é muito bonitinho! Tchau, tchau! Olha esse menu! Que bonitinho! É tudo gracinha! Ai, eu queria trazer todas as minhas inscritas pra um almoço aqui! Hum, bem especial de aniversário! Tchau, tchau! 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 Tchau! Tchau, 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 tchau. Chegou o meu curry, é maior do que eu imaginava, até que vem bastante, tem carne, hum, esse daqui é uma bebida de manga, e tem um pompom purinho, eu acho que é um biscoitinho, chantilly, e embaixo, o que eu adoro, tapioca. Isso daqui eles me disseram que é um presente, é aniversário do pompom purinho café, e eles me deram um cartãozinho. Eu cheguei aqui, e me atenderam em inglês, aí eu falei o meu pedido em inglês, aí ele viu que eu tava falando em inglês, ele falou, você quer o menu em inglês? Aí eu, não, pode ser em japonês mesmo. E daí eu continuei fazendo o meu pedido tudo em japonês. É, não tô aqui assim mesmo, eles pensam que você é de fora, que você tá turistando. Vou experimentar a minha bebida. É muito boa, me surpreendi. Eu pensei que por ser um pouquinho mais barato que tapioca, que eu comi em outros lugares, não ia ser bom, mas é muito bom. Essas tapioca, bolinha aqui na minha bebida, são bolinhas bem gostosas de mastigar, é como se fosse uma gominha, mas não é gominha. Dá até dó de desmanchar. Gostoso, não é muito temperado. O gosto é bem suave, é bom que tá frio, que ele tá tomando quentinho. Agora, esse suco aqui, esse suco é novo a 10. Tem uma família de estrangeiros aqui na mesma linha frente, e eu vi uma coisa muito engraçada. É uma família com duas meninas e um menino, o menino é o mais velho. As meninas estão super se divertindo, adorando o lugar. E o menino tá chorando. É a mesma coisa que eu vi quando eu fui na loja da Hello Kitty lá em Kyoto. O menino tava chorando, porque não queria tirar foto junto com a Hello Kitty. A minha conta deu R$1.600 e alguma coisa, os dois, o prato e a bebida. Assim, o preço, se eu fosse comer num lugar comum, simples, sem essa coisa bonita aqui, fofinha, seria metade do preço. Acaba sendo o dobro, porque é bonitinho. Tchau, tchau.